A minha deficiência será sem te acessar, como está bem, bem-vindo a Santo Padre, a Sorosira e a Areadores Igreja Catedral de Lili. E a terça semana, Santo Padre, Papa Francisco, a visita e a Catedral de Lili, onde encontram o Bispo Padre, Madre, Seminarista, Nomós, Catequista, Sira. O objetivo será muito, né, a tua cléia, doutrina maromagniana, onde aplica a Basarani, Sira e Timor-Leste. Há um encontro, Santo Padre continuou a Soromalu, com a deficiência, Sira, e a Areadores Igreja Catedral de Lili, com a bênção. O objetivo será que você possa visitar a sua santidade com o Papa Francisco Nian. Amém. Amém. E aí E aí Não há nada de ser ver, não é nada de ser feito. Os jovens não podem ser feliz. Não há nada de ser feliz por isso. Obrigado. 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 Obrigado.